A mulher tá rindo Acha sua barriga E ela disse Ela disse que Cara, tá todo mundo rindo no mercado Tais preparado para um desafio? Desafio? O dia inteiro com Uma barriga de grávida Você vai ter que colocar isso aqui na sua barriga E a gente vai sair por aí E você vai ver a sensação que é carregar Um peso na barriga Ah não, a gente vai sair na rua Isso, já deixa seu like Aí no vídeo, já se inscreve Aí no canal agora e ativa o sininho de notificação Vamos colocar essa melancia Na barriga do William Olha, é mais ou menos o tamanho da menina, tá? O peso deve pesar uns 2,5kg, o Tom está com 2kg Na barriga, então o peso Vai ser a mesma coisa também É bom pra ele ver como eu sofro de barriga pesada Vamos tentar fazer, né? Como é que faz isso aqui? Vamos lá pra cá Esse é o meu bebê Sim É o meu bebê para hoje, cara Tá pesado? Tá pesado Tá bem pesado, tá galera Nossa, tá tipo assim, ó Aqui eu não sinto Mas eu já tô sentindo Tipo, dor nas costas já Tipo, eu não tô 5 minutos E ó, nossa barriga vai Tá parecida Tá grávida Comenta aí de quantos meses você acha que o William está Eu estou de 8 meses E o William está de quanto? Cara, essa melancia pesa tipo, tranquilo Acho que uns 2,5kg ou 3,5kg Então tu tá de 8 meses também Ai, que fofo Agora quero ver eu terminar o almoço aqui Ele já tá fazendo carinho no bebê, ó Já tá rolando sentimento entre eu e meu bebê e melancia Já tá sentindo uma mãezona já? Cara, olha As mães são guerreiras, tá? Porque tipo assim, eu tô, sei lá 10 minutos com isso Eu já tô com muita dor nas costas Acho que eu vou ter que tipo, dar uma descansadinha Agora é a parte difícil Porque eu tenho que pegar as coisas embaixo Segura a barriga Quase Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que ficou o nosso almoço A gente fez uma saladinha Macarronada Com carne moída A gente fez bastante carne moída Porque a gente vai aproveitar pros outros dias Porque aqui a gente vai ter que cozinhar o nosso almoço todos os dias Agora como a grávida senta Sem nenhuma dificuldade Mas não pode chegar muito perto Vamos fazer o teste comigo agora Agora vamos ver a minha grávida amiga aqui, ó Vai, senta aí O cara tá pesado, tá comendo as costas E agora você vai comer, né? Como que eu vou comer? Eu tô com medo aqui de trás Apesado Mas eu tô vendo que vai ser bem difícil pra mim Olha só, eu não consigo chegar muito perto do prato É assim que eu me sinto, né? Eu também não consigo muito Vai, dá a primeira colherada aí Não, não tem praia Eu acho que eu vou ter que, tipo, puxar o prato pra perda O William é aquele tipo de pai que ele sente desejo, sabe? Mas o que eu quero ver hoje Que ele tá grávido Ele não vai querer comer alguma coisa, tá? Eu tenho certeza que ele vai se fazer de bobo E vai querer sair pra comer alguma coisa Eu tenho certeza disso Tá meio muito pesado Nossa senhora, já tô com dor nas costas Daí eu fui tentar sentar Mas aí faz mais peso ainda na minha barriga Anda, vamos escovar os dentes Que a gente vai no mercado agora Tá pensando aqui Eu tô com um pouco de medo ir na rua Porque eu tô com medo dos caras acharem que é uma bomba, velho Mas é uma melancia, amor Mas vamos tentar, né? O máximo que pode A gente tem que sair do mercado e ir pra outro lugar Pra polícia Eu também conheço o México Ah, quais partes do México você foi? É Cancun e Tulum Mas eu amo o México O que você achou? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Porque é como o Brasil, sim? É um país latino O que vocês acharam da minha aula no Cambly? Eu tava aqui fazendo enquanto o William se arruma, né? Tô esperando ele E o legal do Cambly É que você consegue conversar com tutores do mundo inteirinho Aprender inglês, se divertindo Esse meu tutor, ele é muito engraçado, então É uma forma leve, uma forma divertida de aprender inglês Conhecer outras culturas também E ou praticar o seu inglês, né? No caso, eu tô praticando a minha fala, a minha pronúncia E é muito gostoso E eu sei de algo que vai fazer você sorrir também A Black Friday, fora de época do Cambly, sim 60% de desconto nos planos anuais Aqui tem um link na descrição deste vídeo Clica nele Ou usa esse meu código aqui pra você fazer uma aula Experimental grátis, tá? Gente, é de graça Faça lá a aula Eu tenho certeza que vocês vão amar Porque é uma forma muito diferente de aprender e praticar o inglês Inclusive, mensalidades a partir de R$74,00 apenas É só até o dia 13 de abril Promoção por tempo limitado Então usa o meu cupom aqui de desconto Meu código Clica aqui na descrição desse vídeo que cai direto lá, tá? Aprenda inglês, gente O inglês é muito importante A língua, a principal língua do mundo é o inglês Você pode fazer amizades Você pode conhecer outros países Assim como eu tô aqui, ó Nos Estados Unidos Numa casa de uma família americana Porque eu tô praticando inglês O Willi, ele fala inglês fluentemente É muito importante, sabe? Se fosse dar um conselho pra todo mundo Aprenda inglês Invista no inglês Porque o inglês é bem importante No Cambly é legal Porque as aulas não são chatas São elas super divertidas Alegres E a gente fala E conhece culturas E países diferentes Porque tem um professor Em cada país Da língua nativa Enfim Eu amo o Cambly Eu uso já faz alguns anos, tá? Agora vamos ver o que o Willi tá fazendo Porque ele tá sentado Ele deveria estar colocando sapato William Cadê seu sapato? Cara, eu tô pensando Como eu vou colocar ele, né? Porque assim É muito difícil mexer Eu não consigo Ir pra frente Pelo menos tu me ajuda Pega meu tênis lá Amor, eu também tenho barriga Eu não consigo nem pôr em você Você vai ter que se virar Pelo menos pega Pra mim tentar colocar Cara, que difícil tá O bebê tá muito baixo Já vai nascer, amor Cuida Ele já tá encaixado É, já tá Ai Esse bebê tá é pesado Sim O bom é que meu tênis não precisa amarrar Tipo, ele já é folgadinho Pronto Estamos prontos agora Não tem cardácio, né? Não Esse foi mais fácil de colocar Mas é ruim, assim Tipo, eu não consegui muito pra baixo Sabe? Por exemplo, eu não consegui muito Aí dá, cara Muito peso nas costas Muita dor nas costas Coloca o cinto Tem que colocar o cinto Começar tirando o casaco Que eu odeio Ter que dirigir com o casaco Cara, é muito ruim Será que pra mulher é igual Eu tacar uma melancia Porque, cara É muito ruim Coloca o cinto, vai O pessoal do mercado Vai mexer um doido na cabeça Ó, o cinto de grava Sempre tem que tacar o de baixo Assim E aqui, ó Pra não machucar o bebê Isso, como eu já aprendi Sabe que eu tô com medo De ir lá no mercado E a melancia cair Da barriga dele Quebrava o chão Tu não pensou nisso? Cara, eu tô com mais medo De eles achar que é uma bomba Ainda e os caras chamar a polícia Vamos dar um nome Pro bebê do William Comenta aí qual nome vai ser O nome da melancia Que o William está carregando O teu nome mais criativo ganha Como é que pode ser? Cara, eu daria Frederico Eu tô com muita vergonha agora Porque, tipo, o mercado Tá muito cheio de gente Vai fazer o quê, né? A gente faz tudo por vocês Aí do YouTube Acho que eu já passei vergonha Bem, mano, no Brasil Que o pessoal me conhecia Vamos lá Vamos ver como que vai ser Eu só quero ver se alguém Vai me parar, perigando Por que que Eu tô com uma melancia Na barriga Ó, o cara já parou lá Pra tu atravessar É, já tão dando preferência Pro grato Já vai treinando Sai o carrinho Com o bebê ali, ó Sério? A mulher tá rindo Vamos, vamos treinar, papai Acho que a gente podia comprar As fraldas, né? Porque saiu de 8 meses Vamos olhar o preço das fraldas 8 meses já Tem que ser fralda no espaço Um dia normal nos Estados Unidos O bom é que, tipo assim, o americano Ele não é muito de cuidar da vida dos outros Ele cuida mais do que ele tá fazendo Então, a gente já passou por um monte de pessoas E quase ninguém olha Se fosse no Brasil Eu acho que, tipo, ia estar todo mundo olhando A mulher rindo ali Acho que as pessoas têm até vergonha de olhar Chegamos aqui na sessão dos bebês Então, a gente vai ver o preço dos produtos Aqui no estado Amor, tá muito baixo a tua barriga Ela disse que, tipo assim, ela entendeu o que tava rolando E ela disse Ela disse que Cara, tá todo mundo rindo no mercado Mas ela disse que, tipo assim Que o pior é que aqui dói as costas Mas o pior ainda é o parto Ela falou Ó, a gente tá aqui no corredor das fraldas Não tá de fralda, mas tentou de beber Aqui, ó Dá pra nós fazer tu enxoval já, amor Olha aqui, ó É colocar no vaso pra criança fazer cocô Cocô? Cocô, xixi Vai, qual é o preço das fraldas? Escolhe uma Uma que tem no Brasil Vamos pegar a Hugs e Pampers A Hugs é um pouquinho mais barata que a Pampers 25 dólares, isso aqui tudo de fralda Mas vem 84 fraldas Ó, 84, 25 dólares A gente tem que pensar que, tipo assim, ó Não dá pra converter Pra quem ganha em dólar é 25 dinheiro 80 fralda Por 84 fraldas É muito barato Meu amor, acho que a bolsinha tua de Matandá Tem que tá pronta logo, né? Porque se estoura tua bolsa Aqui no mercado A barriga tá muito baixa Tá pra nascer já Pra nascer o bebê Sabe o que é engraçado? As pessoas tão nem aí Tipo, aqui as pessoas não dão bola e tal, sabe? O William tá querendo que elas dão bola Mas ninguém dá bola Ninguém dá bola O povo aqui cuida muito da sua própria vida Entendeu? Ele não fica olhando pros outros Agora a gente veio pra sessão das frutas Que é o lugar mais cheiro no mercado, cara Vamos ver a reação das pessoas Agora alguém vai ter que ver Tô de 32 semanas E o Tom está desse tamanho aqui, ó E o neném do William Deixa eu ver Tá desse tamanho Tá grande também, então Tá grande não? 8 meses é ruim Ah, ok É, é para mim O meu é que você trouxe com a tua? Hã? É a tua que você trouxe com a tua? Sim, eu trouxe com a tua mãe Ok, eu não sei Ela queria me cobrar melancia Ela achou que eu comprei aqui Parece que a gente tem que pagar uma melancia não Não, ela queria me cobrar melancia Ela perguntou Essa melancia você trouxe Ou você pegou aqui no mercado? Falei, não Essa aqui eu trouxe de casa Eu comprei ontem E ficou caro O pior é que ele anda De um jeito diferente Cara, o bom de gravar aqui nos Estados Unidos É que ninguém me conhece Então eu não passo vergonha na rua Ah, tu que acha? Cara, eu perdi o carro Normal, amor Grávida fica esquecida Não lembra de nada Tá muito cansada, amor Tu não tá nem 3 horas com essa barriga Mas cansa Porque é tipo assim A mulher quando fica grávida Ela vai ganhando peso aos pouquinhos, né? Eu não Tipo, do nada Veio 3 quilos aqui na minha barriga Entende? É estranho o negócio Deixa muito like aí Vamos fazer parte 2 desse vídeo William com a roupa de grávida E com a barriga de grávida Você vai ter que sair de vestido Ah não, aí é muita vergonha Vai ter que sair de vestido De vestido Deixa muito like aí Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau